O arquivo do forró, brega e samba E retrospectivas históricas, daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar Apresentação, Tiago Abrantes Produção, Rafaela Alves Edição, Rodrigo Mendes Vietas, Perfelino Neto Do programa, Memória do Rádio Assim como a Grécia foi o berço dos grandes guerreiros A Paraíba é sem dúvidas O berço dos grandes sanfoneiros Olá, irmãos do canal Forró da Casa Grande Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um episódio especial de histórias do rádio E desta feita em um episódio muito especial Nascido em 7 de agosto de 1939 Em São José de Piranha, próximo a Cajazeiras, portanto paraibano José Salete Leite saiu dessa cidadezinha do interior paraibano em 1957 para escrever seu nome Nos anais do forró nordestino Batizado por Luiz Gonzaga pelo nome de Zé Paraíba Na Feira do Braz, no Largo da Concórdia em São Paulo Em meados do fim dos anos 50 Foi assim que a partir daí Esse músico passou a ser chamado no cenário fonográfico brasileiro Mas isso ele também nos conta em entrevista concedida A Casa da Memória Viva Onde nos fala também como foi agraciado pelo rei do baião Com uma sofona branca que hoje se encontra com mais de meio século de muito forró tocado Ouçamos E o senhor é Evaldo Braulio Evaldo Braulio, né? É o nosso representante aí Eu tenho que falar dele, eu tenho que falar dele O primeiro que eu conheci dele hoje, ele tem uma influência muito grande na vida contada Tem, tem, muito grande, não tem que falar O homem é conhecido no Nordeste inteiro, no Rio de Janeiro Eu que agradeço que você é um cara que procura resgatar os costumes do nosso Nordeste Isso é bom pra mim Eu sou de uma cidadezinha no Alto Sertão da Paraíba O nome de São José de Piranhas Era ali vizinha Cajazeira, no Sertão da Paraíba Saí dali no ano de 57 E o mestre nasceu em que ano? Nasci no ano de 30 e 39 No dia 7 de agosto de 39 30 e não? Estou acabando de completar agora, minha voz completou em 72 anos E o seu nome completo? Meu nome completo é José Salete Leite, eu sou da família Leite do Sertão da Paraíba Aí o Gonzaga me encontrou ali na feira do Grais, do lado da Concórdia Pegou em minha sanfona, perguntou de onde eu era Eu falei, sou paraibano do Sertão da Paraíba Aí o Gonzaga pensou e falou, seu nome é Zé Paraíba Olha aí, rapaz, que batismo do livro Isso ficou batizado, professor Para mim foi uma coisa que deu certo, me marcou Olha aí Botou o nome Zé Paraíba, hoje está aí nos discos Nos discos Agradeço muito a mim São quantos discos gravados na sua carreira? 65 discos entre os LPs que até o ano de 80 eu gravava LP LP O chamado Lachão O Lachão Eu gravei até o ano de 80, gravei em SES 41 LP 41 E de 80 para cá, veio a hora de CD e agora DVD Isso Portanto, entre todos os trabalhos, completou já 65 discos 65 discos, parabéns E qual foi o ano da estreia da sua carreira, o seu primeiro disco? O meu primeiro disco lançado foi em 63 Em 63, foi lançado o primeiro disco Você está até me chamando de verde Não, é pioneiro Aqui está uma história viva da minha vida, graças a Deus Essa sanfone está compartilhando hoje 50 anos de idade Olha aí 50 anos de idade, foi um presente que o Gonzaga me fez Presente do Gonzaga? É do que eu vivia tocando com a sanfoninha do 48 baixo Que nem Correia tinha O Gonzaga viu aqui, teve pena de mim, como ele fazia isso com muita gente O Gonzaga deu mais de 300 em sanfona E mais aqui no Brasil, o último forródeiro que tem a sanfona do Gonzaga, não? Graças a Deus Então está aqui, até meu nome registrado nessa sanfona Eu faço questão de usar ela, ela está com 50 anos Exatamente, eu fiz uma LP E o Luiz Gonzaga quando ele morreu em 89 89 A gravadora CBS mandou me chamar urgente O telefone trocou em minha casa Falou o Gonzaga E o Luiz Gonzaga acabou de falecer, venha aqui urgente A CBS já sabendo do nosso relacionamento, da amizade A história de vocês? Exatamente Mandou me chamar urgente para fazer um LP em homenagem a Luiz Gonzaga De fato está aí o disco hoje Eu dei até um DVD agora para o meu amigo aqui É Valdo Brown É Valdo Brown, nosso grande professor, daqui a pouco eu falo sobre ele Então eu dei até um, está aí em MP3 já Tem 20 músicas do Gonzaga Qual o nome desse disco? O nome desse disco? Foi de 89 De 89 Zé Paraíba faz a homenagem a Luiz Gonzaga Eu estava falando agora com o meu amigo Evaldo aqui E todo sanfoneiro, ele tem por obrigação que em qualquer show que ele vá fazer Em qualquer apresentação que ele vá fazer, ele relembrar alguma coisa do reino do bairro Isso é uma obrigação A gente me pede nunca tocar essa música É isso aí, o Camelão não vai embora E o show que eu gravei em 78 aí Mas eu estava em evidência É um show de canção chamado Menina Nova É um show de canção É um show de canção A CIDADE NO BRASIL O menino se encontra com o mal de Parkinson e com mais de 80% de uma visão do olho comprometida, devido a um quadro de diabetes, enfermidades essas que o fizeram aposentar a sanfona com mais de 60 anos de forró. Mas isso ele também nos conta em entrevista concedida ao amigo Francisco Cavalcante. Ouçamos. Pronto, estou aqui na casa do nosso amigo Zé Paraíba. Seus amigos lá do Goiás, de Brasília, de São Paulo, querem saber como ele está. E agora ele vai dizer como está de saúde. Eu estou achando que ele está muito bem. Mas eu quero que ele diga com as palavras dele, mande um abraço para seus amigos lá no Goiás, de Brasília, São Paulo, no Pará, Tocantins, que eu recebo e-mail, recebo informações de todos os cantos daquela região. Você acredita? E eles querem saber como é que você está, onde é que fica a cidade que você está, a sua saúde. E eu quero que você diga agora, Zé Paraíba, a todos eles, como é que você está. Cavalcante, olha, estão 40 anos de São Paulo, 20 anos de Brasília, 60 anos de forró. Eu estava até comentando isso aqui ontem, aqui. Gravei 61 livros, 740 múltiplos. E agora foi obrigada a aposentar a sanfona, que eu estava fazendo essa doença chamada malipacto. Essa doença malipacto fez o aposentar a sanfona, inclusive uma doença que no Brasil não tem cura, né? Ela descontrola os nervos da gente. Aí eu conversando aqui ontem com minha irmã, o nome mais velho que eu tenho aí. E ela também doente, tudo é leite, o net, 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 o net. Simval, o leite em casa dele, você conhece, né? Conheço demais, Simval. Conheço demais, Simval, o neto em casa dele. Eu estava conversando aqui, tudo na Bíblia está escrito, na Bíblia tudo tem um fim, né? É, é. Tudo tem um fim. Felizmente, na Bíblia tudo que tem começo tem fim, né? Eu fui 60 anos de forró e agora, doente. Pode dizer que eu estou com uns 4 agravantes, é o mal de pacto. Problema na vista também, nesse olho direito, não chega mais nada. O mal de pacto, diabetes, tem um bocado de agravantes que eu estava falando. Nunca mais pegou na sanfona, não? É, mas quem fez eu... Quero falar primeiro, quero inclusive uma notícia que eu não gostaria de dar. A notícia que eu não gostaria de dar para o pessoal que me acompanha há 60 anos nesse Brasil, meus amigos, que eu estou falando. Fui obrigado a aposentar a sanfona, não toco hoje, não toco mais, estou doente. Eu quero que você mande um alô para os seus amigos lá no Goiás, em Brasília, em São Paulo, viu? Lá no Pará. Aquela região todinha do Sul e Sudeste. Que você tem muitos amigos lá e eles querem saber como é que está a sua situação aqui, viu? E eu quero que você mande um alô para eles. A sua situação é muito complicada aqui, não é? É complicado. O dever do seu estado de saúde, é diabetes, é mal de Parkinson, viu? E, mas, com fé em Deus, você vai vencer essas dificuldades, viu, Zé Paré? Eu agradeço você, Cavacanto, porque você, em Brasília, você já ligava para mim sempre. Era. Eu ligava para você. E a instituição de ligação do Cavacanto lá em Brasília, ele já ligava para mim lá. E quando eu cheguei aqui, vai fazer um ano, ele está fazendo um ano já. Você mora aqui em São José de Piranhas, na Paraíba. São José de Piranhas, na Paraíba. São José de Piranhas, na Paraíba, junto com a família. Próximo a Cajazeiras. É, a família se reuniu. Toda a minha família com a família grande do Sul da Deus. 500 quilômetros da capital João Pessoa. É, e a família se reuniu. Você mora no meio de sua família. E você foi muito bem assistido aqui. Mas devido à gravidade da sua, da enfermidade, você não pode mais tocar, né? Não pode mais tocar. Não pela idade, viu, Cavacanto. Pela idade eu podia estar tocando aí. Eu sou com o pé de 80 anos de idade. E pela idade eu estava tocando normalmente. Graças a Deus, meu irmão, agora tinha a doença. E eles fez a aposentação fora. E eu habituais também de ir tocando todos os livros. Eu mesmo chego aqui. Estava dentro da cidade de Gervasso. Eu não conheço você. Gervasso, dando forró ao meu irmão. Você vem aqui. Pega no forró, me alegra. Mas eu, infelizmente, estou vivendo para ação do Tício para o Pouvão. Não posso mais tocar. O CEP daqui é 58-940-000. Essa rua aqui é Rua Antônio Marido Jesus. Rua Antônio Marido Jesus. Bairro Santo Antônio, São José de Piranhas, na Paraíba. É um dos nossos amigos. É Paraíba, mora. Eu estou aqui no meio de seus familiares, aqui na Paraíba. No sertão paraibano. Ele está mandando um alô para os seus amigos lá de Goiás, do Sul e Sudeste. Onde ele passou 40 anos, foi? 40 anos você passou lá, foi? Em São Paulo, eu moro em 40 anos, em Brasília mais 20. Foi 60 anos que eu fiquei lá. Entre São Paulo e Brasília, trocando favor no Brasil todo. Eu, graças a Deus, fui bem sucedido na Múdia, eu quero agradecer ao povo que me acompanharam. Cheguei a vender e cavacar. Mais de 40 milhões de dítulos no país. Agradeço a Deus, está vivo, né? E está no meio de seus familiares, né, Zé? Eu sempre fico cavacando, porque eu sou aquele velho, já velho, cansado, mais satisfeito. Porque Deus deixou cumprir aqueles sonhos de menino, aqueles sonhos que ninguém tem. Eu conheci o tocador do Nordeste, o artista do Nordeste. Eu, durante o ano, já pensava nisso. Deus deixou fazer aquilo que eu gostei, que eu gostava. Você não tem uma oração onde todo mundo estiver e alegre com a gente. É aquilo da Glorazil, né? Pois é, Zé? E é sobre muitos amigos aqui também. Eu quero que você não dê um abraço para todos os seus amigos e todos, né? Mas para o Brasil e o mundo... Para o Brasil e para o mundo. Eu quero falar, agora que eu moro aqui em São José do Pirena, na rua... Eu vou dizer que a rua mais conhecida na cidade. Que é a rua Luiz Gonzaga. Rua Luiz Gonzaga, essa daqui? É Rua Luiz Gonzaga. É Rua Luiz Gonzaga. Pelo nome do Artigo, que é a rua mais conhecida na cidade, né? É. Eu estou aqui na Rua Luiz Gonzaga, número 91. Rua Luiz Gonzaga, número 91. Bairro Santo Antônio. São José de Piranhas, na Paraíba. Até que eu nasci. Até que ele nasceu. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Eu venho sempre aqui, viu? Essa ali é minha esposa, né? Marido Socorro, que está aqui também. Nós estamos visitando, fazendo uma visita aqui ao nosso amigo Zé Paraíba. Viu? Estamos fazendo uma visita a ele. Eu e a minha esposa estamos visitando o Zé Paraíba aqui na rua Luiz Gonzaga. 91? 91. 91 aqui em São José de Piranhas, na Paraíba. Viu? Pois é. Boa tarde a todos e fiquem com Deus, viu, Zé? Boa tarde a todos e fiquem com Deus.